Você tá louco? Obrigado Semana passada eu vim e eu nem fui sorteado E com certeza eu pensei isso comigo Não vou ficar chateado Eu vou insistir meu mano, por isso agora Sabe eu insisto e não faço feio Isso aí eu incentivo pra todos os moleque que tá no sorteio Semana que vem pode acontecer Ou pode ser que não Porque aqui a primeira vez que eu vim Eu nem fui campeão Só que mano, eu insisti e nas minhas rimas botei coração E é por isso que eu vim de Moji E saí campeão aqui no Caldeirão É isso mesmo O Croi, irmão, também é um rival Em toda batalha a gente não dá falha Em toda batalha faz a batalha que é mais foda E nunca vem com um flocanalho Então, fico feliz que você ganha o irmão E rimando em mim, espero que se espelhe Como diz o ditado, não pode vencê-lo Então junte-se a ele Rima que é louca já repercutiu E nós já domina todo o Brasil Salve estudantes, batalha da Zil Que é essa final dedicada a casa Zil in the house, mas quando eu rimo eu morro Esse ponteiro ia sem o mouse Vou fazer um freestyle também Mostro que nessa batida mamã não vou além Isso é batalha dos estudantes Cê sabe meu mano que nós nunca tá zen Chega no freestyle quem quiser Quem não rimou agora vai ter oportunidade Porque a gente sempre fez esse corre e permanecer foi de verdade Quando a gente começou lá em cima Eu lembro o semblante de vários caras que sentiam-se derrotado E nasceu a estudantes Mas essa porra inflamou Por isso que eu amo essa porra aqui na sessão A estudante inflamou e hoje nós viram o caldeirão Foda-se porra! Foda-se porra! Foda-se porra! Obrigado.